O que você tem hoje pra gente pra mostrar que você é o melhor do mundo? Hoje eu trouxe um negócio que é ser o melhor do mundo e comer macarrão, chupando ele pelo nariz e saindo pela boca. Você poderia mostrar aqui pro pessoal? Poderia, poderia sim, por favor. É a primeira vez que eu sou o melhor do mundo nisso aqui. Eu acho que você não vai conseguir não. Pera, pera, pera aí. Tá dando um certo, tipo, dinheiro. Tá dando um certo, tipo, dinheiro. Dá pra perceber. Eu sou o melhor do mundo em fingir que isso aconteceu. Quer ver? Não deu.